Ooooooviiiiiiiiiiiiiiiiiii Para, meu! Deixa eu fazer! Grande, muito! O jogo é Playstation Survival, é isso produção? Errou! Não! Resident Evil Sormeimor, isso, produção! Cara, cara, tô aqui o saco do Playstation que já fala o nome dos jogos. Jogos Mortais também conhecido como sal. O que quer dizer sal? Sal aconteceu... E por que porcelana? Porque pegava a porcelana e quebrava na tua cara. Nossa... Eu vou saber porque que é? Ué, você não tá fazendo um programa? Eu só tô lendo e escreveu aqui. E tô fingindo que entendi porque eu não joguei esse jogo. Por que porcelana não, produção? Porcelana é o nome do jogo assim. Dá pra você? Mas eu quero mais detalhes. Ela ia andando, ela andava de bicicleta... Não, ela tinha um Zeppelin... Ela ficava voando. O Zeppelin tava cheio de... É a mesma coisa que você ter o Nintendo Switch e o Playstation. Se você pegar o jogo do Playstation e fizer a versão pro Switch, vai ficar uma porcaria. O Mega era assim. Colocava lá esse drag castle, mas no Mega não funcionava os promandos direito. O gráfico era uma bicheira e todo mundo que gostava do jogo, acabou odiando o jogo. Eu lembro? Não lembro. Me interessa? Não me interessa. Esse eu só falei porque tava escrito. Jogos que deveriam estar mortos. E os dias dos mortos. Por isso que estamos de mexicando, falando tudo que o mundo dá pra falar. E o editor que se lasca, porque o fundo é verde, a máscara é verde. Então eu espero um risco especial que surpreenda nossos espectadores. Night Trap, segue a CD, esse é um jogo antigo que os caras querem inventar. O que que é inventar? Faz tipo uma velhinha filmada. Night Trap? Night Trap. O que quer dizer Night Trap? Noite da... Não é fácil, né? Dá pra ser Night Trap. É. Você se estrepa, cai no chão, se estrepa. Não, não. É. Você vai lá no motel, Night Trap. Night Trap. Depois de ter um motel, chama Night Trap. Você vai no Night Trap, às vezes você cai e machuca o joelho. Aí você se estrepe. Night Trap, não é o que você tá pensando. Por que tem que ser no motel? Ah, porque tá cansado. Tá no motel, cair. Tá cansado, tinha de dormir. Aí que eu dormi, tropecei em Night Trap. Tem ideia. O que? Não tem ideia. Não tem ideia mesmo. Eu sei que você não tem ideia, porque nem pra... Você pegou o roteiro pra ver. É verdade. Ficamos por aqui com o Top Lixo, mas não acabou, não é mesmo? Vai ser a nova temporada do Ricardo Game Show! Tem? Tem. Foi renovado? Foi renovado! Vamos lá! Que delícia que estamos aqui com o Especialista em Games e mais uma temporada. Por favor, apareça! Essa é a onda. Essa é a onda. O carrinho de irmão padá. Padá, 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 padá. Trouxe o carrinho de irmão. Pega quem não trouxe o carrinho de irmão aqui em Bariloche, hein, Rodrigo? O pessoal esquiando ali atrás. A gente aqui nessa... A gente tá no frio de novo, hein? É, sim. Nessa deslumbrante paisagem. Estamos aqui no lugar que todo mundo quis estar um dia... No céu! Não, não. Lá nós não estaremos. Nem ferrando. Lá que estaremos... lá no Paulo Norte, na casa do Papai Noel! É isso daí, mais um programa começando! Se você não sobe as regras é muito simples. Falei 3 perguntas para o Rodrigo. Se ele acertar 2, o Rodrigo terá que fazer 1500 pontos em 1 minuto. Se ele for melhor nas perguntas. Se ele for ruim nas perguntas, ele terá que fazer 3,000 pontos em 1 minuto. Você está preparado para essa congelante temporada? Estou! Então vamos começar com a primeira pergunta! Porra, para de gritar, meu! Quem está gritando? É porque está muito frio! Em que ano foi lançado o jogo sexta-feira 13 para Nintendo? 1993! Repita! 1993! A resposta está errada! Já errou? Qual era? 1989! Foi Pierre! Pergunta 2! O que quer dizer Dark Castle? O que será o jogo do desafio? Castelo... Escuro! Castelo escuro! Castelo sinistro! Castelo... Escuro e sinistro são duas coisas diferentes! A gente pode ajudar! O castelo obscuro! Castelo escuro! Mais para o escuro ou mais para o sinistro? Escuro! Castelo Sombrio, produção! A produção disse que a resposta está correta! Carrinho de mão para dar, para dar, para dar, para dar. É meu orgulho de guerra! Em que ano foi lançado o jogo Night Trap que falamos hoje no pogrã? Pogrã? Quer dicas? Eu quero! 74! É! Não, é! Estou pensando! Ah! 74! 2023! Ou 1992? 1992! Tem certeza? Absoluto! Como eu sou burro! É muito burro! Como eu sou burro! Pera aí, em vez de ele fazer 92, 94, 97, ele põe três datas completamente impossíveis, Qualidade Mega Drive, Qualidade Nintendo e Qualidade Nova! É! É um idoso! Eu pensei pensando para não fazer a... E só dei três opções! Inventar uma... Ai, me errei! Qual é a opção? É só você deixa! Qual? A do meio! Eu sou burro, velho! Em que ano foi lançado o Limbo of the Lost? O que que é isso? Pô, nós falamos do programa, nós falamos do programa, falamos até o dia! A hora e o ano! Tá meio especialista em game muito ruim! Tava escrito do lado ainda! Quer dica? Que? Quer dica? Quer dica? Quer dica? Quero! Que que é isso? Quer dica? Quero! 2004! 2007! 2008! Cut! 2004! Tem certeza? Sim! Tem certeza? Yes! A resposta está... Errada! 2007! Chupa que é de um! Aprendi! Aprendi a fazer as dicas para não me ferrar! É o que eu queria falar os números absurdos, mas é isso aí! Eu tenho que falar o certo, entendeu? Aí eu me confuso um pouco! Certo? Quando você perdeu e agora vamos para o grande desafio! E se você perder vai tomar churume! Um gostinho de quero mais! Meus amigos! O Top Lixo está chegando ao final! Só que dessa vez vocês podem ajudar a escolher a próxima temporada! Pode ser mais Top Lixo? Pode! Pode ser uma nova! Pode ser uma... Mas novamente! Pode ser uma mesma ideia! Com mudança! Sim! Um castigo! Você decide! Vai tomar churume! Vai fazer o que? Você tem que ajudar a gente! É nosso presente de Natal para os fãs! E você escreve aqui nos comentários a sua ideia! Falando assim! O que quer que nós soframos! Exato! Não! 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 Inventilhado inteligente porque a gente é puxa e sabe fazer mais! Obrigado! Ele é bom! Um especialista em games! Vamos ver se ele é especialista em games! Ele chegou na primeira escada! Cuidado com os homiguinhos! Vai matar os homiguinhos! Taca pedra na cabeça! Cadê uma pedra? Taca pedra na moustiche! Olha! Ele está indo muito bem! Rasteiro no motocombate! Pá! Não! Que isso! É muito esquisito! É bom! É bom! É bom! O Live volta! Depois aquele vermelho some! Parece que é isso! Não pode ser! Não pode ser! Olha as bolas! Cuidado com as bolas! Que caga! Para achar o gamer do céu! É dois mil pontos! Domeo pontos! Opa! Não vou continuar matando! Matando! Babaca! Top Lixo está de volta! O programa mais assistido da América! Com o mental! Por quê? Com o mental quadro! Para de falar do Cláudio! Meu! Tinha todos os personagens? Qual personagem? Cláudio! O Cláudio! O Cláudio! O Cláudio! Ele tinha lá aquele... O parceirinho dele? Quem é o parceirinho dele? Cláudio! Ó Cláudio! Aí o Cláudio! Por exemplo, quem que encheu o saco? O Jonathan! O Alfredo! E o Cláudio! Hoje por sinal tem um jogo chamado Dead or Alive... Ô Cláudio! Lembra que você encheu o saco? Olha o Rodinho falando que não! O que era o nome dele no filme? O Cláudio Koch? Não! Cláudio! Cláudio Koch! A parte do Cláudio não teve graça em nenhum programa e você vai continuar falando, é isso? É porque o Cláudio tá ali hoje na plateia. Márcia! Fala aí Cláudio! Oi! Viu? Estão esquecendo de mim mais um clássico dos tantos e tantos que tinham... Mostra um pouco do Cláudio aqui atrás, ó! Aê Cláudio! Apareceu! Beijo! Macaulha e Cláudio! Acabou? Não! Acabou esse do Macaulha e Cláudio? O do Macaulha e Cláudio! Macaulha e Cláudio acabou! Acabou! Aí vem o jogo... Eu não tô mais entendendo esse programa... Pra você prestar atenção! Ah! Pra você prestar atenção, você tinha entendido! É sim! A gente tinha Kinect, lembra? E aí deu até ruim pra uma vez... Não, mas deu que a gente bateu no coiso lá... No Cláudio! Chato! Tudo isso pra dizer que é um jogo de moto, que foi considerado um dos piores jogos da década por quem, produção? João Persson Antônio e Cláudio Almeida! Mandar um beijo! Pode mandar! Primeiro pro Cláudio, que tá acompanhando toda a produção... Ah, mas o Cláudio é o... Meu... Mas o top list de hoje, mais list de todos... Ô, Cláudio! Quê? Cláudio Lauda! O quê? O Cláudio! Passou o Cláudio lá atrás? Na produção ali... Cláudio! Ô, Ramon, se você não deixar falar, eu vou começar a perder a paciência! Olha, mano, ele quer tirar foto, ele quer tirar foto! É! E se eu não perder e você não perder, quem vai tomar o churume é o... Cláudio! Matheus! O Cláudio! Você tá no fim de novo, hein? Você é fina! Tá deslumbrante de paisagem! Olha o Cláudio ali esquiando! Tchau, Cláudio! Ô, Cláudio! Tá ali esquiando! Olha ali embaixo, tá passando ali embaixo o Cláudio! Vê o Cláudio ali, ó? Ah, meu! O Cláudio tá ali embaixo! O Cláudio vem com a gente nas viagens! É! Ele vem sempre com a gente nessa temporada! Olha o Cláudio pulando, ó! Caiu! Caiu! Às vezes ele caiu! Aqueles dois ali! Onde? É o Cláudio? Cabecinha? Cabeceira pra ver de longe, né? Até da lua você vê a cabeça dele! Fábrica do Papai Noel! Ali, ó! Tem o Duende, aquele é o Cláudio! E aquele com a cabeça um pouquinho maior é o Will! Que é o Duende Will! O Duende Will, ele é... Duende, né? É o Duende Will, ele tem... Duendes a cabeça de elefantismo! Papai Noel sempre fala que ele se destaca! Eu sou um gênio dos games! Sou especialista em games não é à toa! O cara mais respeitado da América Latina! Você e o Jurassic Pedro! Exato! E o Cláudio! Ó, olha lá em cima! O Cláudio teleférico! Bota a... pra dentro! Você vai ser preso! Aqui é o Canadá, ó! Tomando um abraço pro Cláudio, que tá aí atrás, capotando no esqui... Que toma xeruminho que você já tomou? Sabe como que é o gostinho de delícia? O gostinho da morte! O gostinho da morte! Isso! Temperado! 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 Um abraço pro Will Cabeça! E... Vamos até o próximo programa! Will Cabeça de bola de parque de diversão de tu! Um abraço pro Will! Bola de gigante de tu! Um Will Cabeça bola de pilates! Isso! E um abraço pra todo mundo aí que tá nós assistindo! Dá like e isso aí! Tchau! Legenda Adriana Zanotto